Aqui em Alto Garças, uma situação tem chamado a atenção da Secretaria de Saúde do nosso município. A adesão de pais na vacinação infantil contra a Covid-19 está baixa. Nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de saúde, que fez um chamamento aos pais do nosso município e reforçou a importância da imunização também nas crianças de 5 a 11 anos de idade. Nós estamos preocupados com relação à vacinação das crianças porque a procura está pouca. Nós temos hoje a estimativa de vacinar 1.100 crianças, mas somente 367 procuraram unidade de saúde para estarem vacinando. É importante a gente sempre deixar claro a importância dessa vacinação, porque os adultos se vacinando, o vírus tendem a chegar mais rápido na criança. Sim, precisamos que tenha uma cobertura total no nosso município porque senão nós não vamos conseguir ficar tranquilos, né? Sempre teremos a onda de Covid. E como que vai mudar, vai ter alguma mudança na estratégia de vacinação da Secretaria de Saúde para essa vacinação infantil, para tentar conseguir mais números? Sim, hoje nós vamos fazer uma reunião no período da tarde e vamos estar discutindo uma nova estratégia para a abordagem desses pais e dessas crianças. E claro, sempre é importante a gente frisar essa necessidade da vacinação e a segurança da vacina. Nós pedimos para que os pais se atentem a esse problema de saúde pública que nós estamos passando nesse momento e que levem seus filhos para se vacinarem. Qual será a próxima data de vacinação infantil, então, aqui no nosso município? Será na quinta-feira próxima, né? Na unidade de saúde PSF1, ao lado do Detran. Os pais levarem seus filhos? Nós esperamos que dessa vez consigamos um número maior de crianças e não esquecendo que tem que levar o responsável pela criança, cartão de vacina, cartão do SUS.